Já ajeitou tudo, Jeff? Já ajeitou tudo? Estamos ansiosos. Ah, Jeff tá o maior calorão. Verdade. Meu Deus, gastou meu nome. Eu já ajeitei tudo, olha só. Olha que elegância aqui, ó. Eu já ponho até as barbinhas muito chique, porque eu sou muito deficiente. Eu sou muito deficiente. Ah, socorro! Tá se afogando, tá se afogando. Vou acudir meu amigo. Meu Deus, Jeffrey! Maluco, você se afogou? Acho que é melhor você manter distância da piscina das bebês. Eu acho que vai fazer um suco em um omelete, mas não chega perto da piscina. Foi mal, senhora. Eu acho que eu vou mesmo. Vou fazer um lanche pra vocês. Engratado. Jeffrey, maluquinho, mamãe. Quer entrar na piscina? Um, dois, três. Uhul, que gostoso, mamãe. Água com corante e balão. E tem espuma. Porque, aproveitando, dá um bainho nas bebês. Ai, eu quero ir, mamãe. Porque a Clara também quer ir. Ai, a Clara. A Clara vem aqui. Nossa, eu vou sentar em cima do balão. Sentou e tem um coisinho. Uns surpresinhos aqui pra vocês, minha menina. Ai, que legal. Que lindo. Venha. Venha. Aqui. É quem? Ai, Barbie. Eu não quero molhar meu cabelo. Chega de filha, a gente molha esse cabelo. Ai, que lindo. Vai. 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 Não vai fazer não. Eu só vou trollar ele. Tem na cabeça dele. Entra quem? Entra. Então tá bom. Eu vou entrar. Ai, meu Deus. Vou me refrescar primeiro. Tudo. Ai, vou. Eu não acredito. Vocês molharam meu cabelo que eu tinha ido lá na coisa. Vocês vão ver, meninada. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Pessoal, está aqui o lanche. Ai, que delícia. Que delícia. Jeffrey, você perdona o meu nariz. Pepeidou. O Jeffrey peidou que fez bolinha. Ui, tem bolinha. Ai, me perdoe, senhora. Que estava muito pesado o banquete. Esperou no meu nariz. Para de ser metida, menina. Você também não peida. É verdade. Todo mundo peida. Vamos comer o banquete do Jeff. Para de falar assim nas minhas filhas. Está tudo mentido. Não me demita, senhora. Olha o banquete que eu fiz. Só por causa do banquete. Mas depois da próxima vez que repetir, está admitido. Então, está bom, senhora. Se regala o banquete. Ah, eu vou. Posso dar uma nadada aí? Você não vai se afogar? Não. Agora eu vou me impedar. Eu já tenho uma boia para você. Ok. Então, está bom. Deita aí. Não vai impedir que faz a boia. Oh, menininha chata. Pedindo que faz bolinha. Na faladeira. De novo, Jeffery. Eu vou vazar. Vazei. Meu Deus, Jeffery. Que fedor. Que fedor. Meu Deus, eu estou afogada. Estou afogada. Preve com você, Jeffery. Vamos comer? Ficar lá para mim comer para que eu soque. Ah, derrubei aqui. Depois do Jeffery. Ah, derrubei aqui. Peraí, filha. Queremos, mamãe. Queremos picolé, sua gulosa. Gente, eu não vou dar para vocês. Você é muito gulosa. Eu quero picolézinho. Eu também. Mas tem pedo. Não tem pedo no picolé? Não. Então vamos comer. Comi um pedação! Ai, de bom, quer que mais? Agora é da minha filha? Piscina, vou sair da... Meu Deus, o meu cabelo! O meu cabelo chique! Ui, 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 essas meninas me deram uma rasteira! Quero sair! Vou sair também porque esse povo não tem muito capricho. Ui, 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 foi a comida do Jeffrey! Jeffrey! Apenas vai de comida desligida para as desligidas e elas já acabam soltando cake. Não! Se vocês gostaram do vídeo, tem que dar o like no canal. Seja alta astral! E se inscreva no canal! Beijos, pessoal! Dá like aí e se inscreve no canal! Foi sem querer, querendo! Mas foi legal! Tchau! Adianta o passarinho estar cantando para vocês se inscreverem no canal, tá? Ui, ui! Obrigado.